A CIDADE NO BRASIL 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 Antônio, eu realmente quero pensar que você é um homem honesto e leal. Até agora eu não tenho queixas sobre o seu comportamento, mas... Existem alguns assuntos dos quais eu gostaria de falar com você. Me pergunta o que quiser. Eu estou aqui às suas ordens. Não tem nada a ver com o seu trabalho. É um assunto meramente pessoal. Há poucos dias eu perguntei se você conhecia um marinheiro chamado José Luiz Álvares. Você disse que não, mas... Me perdoe por dizer isso, mas eu acho que estava mentindo. Depois, você me disse que esteve na marinha e que morava em Água Azul. Portanto, não seria nada difícil ter conhecido esse homem que também era cabo como você. Olha, Alessandro... Olha, deixa eu terminar, por favor. Por outro lado, sei que você é amigo da minha mulher e ela, de certa forma, está ajudando no seu relacionamento com a Angélica. Pode ser que a Montserrat, em troca de ajuda, tenha pedido certos favores para você. E você, obrigado pelas circunstâncias, foi obrigado a dizer que sim. Enfim, o que eu quero que você me diga, Antônio, honestamente, e de homem para homem, é se a Montserrat, através de você, teve contato com o José Luiz Álvares. Cadê você, Rosário? Rosário! Rosário! Meu Deus do céu! Rosário! Rosário, o que aconteceu? Rosário, acorda, pelo amor de Deus! Rosário! 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 Ai, meu Deus do céu, meu Deus, o que eu faço? Me ajudem! Me ajudem! Me ajudem, por favor! Alguém me ajudem! Tem alguém me ouvindo! Rosário! Não faz isso, por favor! Não, 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 não pode ser! Por favor, me ajudem! Rosário, 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 por favor, acorda, não faz isso comigo, tá pegando fogo, Rosário! Rosário, por favor, acorda! Tenha muito cuidado, seu Miguel! O estábulo está queimando! Cuidado! Benito! Cuidado! Cuidado! Rápido! Você tem que pedir ajuda! Corre! Já vou! Já vou! O que aconteceu, Rosário? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Me ajuda! Alessandro! Alessandro! Eu estou aqui no estábulo, por favor! Me ajuda! Socorro! Pelo amor de Deus, me ajudem! Nós estamos aqui no estábulo! Meu Deus, por favor! Vamos! Vamos, Rosário? Eu não vou deixar você aqui. Eu não vou deixar você aqui, vem! Eu vou tirar você daqui! Sabia que eu te adoro? Adoro o seu cheiro. Adoro o seu cabelo. Adoro a sua boca. Vem! Levem água agora e tirem os cavalos de lá. O quê? A dona Monserra e a Rosário estão no estábulo. Disseram que estão pegando fogo! Por aqui, tirem o fogo! O fogo! O fogo! Cuidado! Cuidado! Socorro! Leva ele! Leva ele para lá! Vamos! Ajuda aqui! Aqui! Vamos! Tem água, rápido! Anda! Por aqui! Vem, pessoal! Ajuda! Precisamos de mais água! Tem muito fogo aqui! Vem, gente! Vamos chamar o patrão! Vem, vem, vem! Não podemos destruir tudo! Mas o que é isso? Como é que isso começou? Cuidado, cuidado! Alessandro! Monserra! Monserra! Vamos! Vamos! Alessandro! Alessandro! Cuidado! A patroa está lá dentro! Ajudem! Alessandro! Corre, vai ajudar! Vai ajudar! Monserra! Vem! Vamos sair daqui! Não, não! Leva ela primeiro! Está queimando tudo! Não, não, por favor! Por favor, ela está inconsciente! Vamos! Ela está inconsciente! Leva ela! Anda, vem logo! Tira ela primeiro! Anda! A gente tem que sair daqui logo! Anda! Eu vou! Eu vou! Tira ela primeiro! Eu pego ela! Calma, calma! Espera aí! Eu vou levar a minha mulher! Não, não, não! Não, não! Solta! Larga ela! Vem! Antônio! Me ajuda aqui, Antônio! O que está acontecendo? Tia, tem fogo no estábulo! Ai! E o que você está fazendo aqui vai ajudar a pagar tudo! Não, já estão todos voltando! Já está tudo sob controle! Eu só vou atrapalhar, tia! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Que horror! Ai! Você está bem? Estou! Você está bem mesmo? Estou bem, eu juro, eu juro! Mas eu estou muito preocupada com a Rosário! Graças a Deus que você está bem, meu amor! Não sabe como tive medo de te perder! Eu te amo! Eu te amo! Traz álcool aí, por favor! Tia, traz álcool! Que horror! Que horror! Estão sendo procurados por aí! Mas como pode ter acontecido isso? Vai saber! Ai, caramba! A Rosário também não tem nenhuma queimadura, mas de qualquer jeito, a Sofia foi cortar a loivera, que é muito bom nesses casos! Rosário, como você está se sentindo? Quer um pouquinho d'água? O que aconteceu? Por que estou aqui? Você estava desmaiada e o estábulo pegou fogo, Rosário! Como se sente, Rosário? Precisa de alguma coisa? Não, obrigada! Eu estou bem! Ai, eu fico envergonhada por dar trabalho outra vez! Me fala só uma coisa, senhora! Como o fogo começou no estábulo? Eu não sei, quando eu entrei, senti cheiro de gasolina, mas alguém me bateu e isso é tudo que eu lembro! Olha, eu vou te levar até um dos quartos, você vai passar a noite aqui! Não, não, agradeço muito, mas eu não quero causar incômodo! Não diga besteira, Rosário! É melhor eu ir para a casa do padre Anselmo! Não, 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 essa não é uma opção! Não vou deixar você ir até ter certeza de que está se sentindo bem! Eu realmente estou bem, foi apenas um golpe, melhor eu ir embora! Está bem, então eu vou levá-la até a casa do padre Anselmo! Não, por favor! Não se incomode mais! Não garanto que não é nenhum incômodo! Vamos! Obrigada! De nada! Monserrat querida, o que você deveria fazer é deitar e descansar, enquanto isso prepara um chazinho! Tudo bem, eu vou aceitar o chá, tia, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho! Me perdoe, mas não quero deixá-la sozinha com esse homem! Não está certo, querida! Não, não, não se preocupe, senhora, eu vou embora! Quero ter certeza de que é apagar o mesmo fogo! Com licença! Hoje, nas novelas da tarde do SBT Então, me digam, como andam as coisas aqui? A Betty saiu da Viena! Agora mesmo você vai me dizer! Rosário, por favor, se acalma, você não tem culpa de nada! Não tinha como você saber o que ia acontecer! Me diga, por que queria falar com a minha mulher? Eu queria pedir para falar com o senhor! O que você quer falar comigo? Por que nunca me contou que o meu pai foi a pessoa que acusou injustamente a Rosário por um crime? Bom, é que... É, você sabe por que eu fiz isso, querido! Você nunca amou seu pai! Desde que começou a trabalhar na fazenda... Você começou a odiar ele! Assim como todos os que trabalhavam para ele! Pois então, querido! E depois, quando ficou sabendo que era seu pai... Esse ódio cresceu! Já imaginou se eu tivesse falado todas as barbaridades que seu pai fez durante toda a vida? Você teria odiado ele ainda mais! Não acha que era a única coisa que um homem como ele merecia? Meu Deus do céu, filho! Foi esse homem que te deu a vida! Sim, mas não é por isso que tinha a obrigação de amá-lo! Escuta... Não é bom odiar ao próximo! Muito menos ainda se esse próximo é o seu próprio pai! Espera, espera! Quem foi que te contou tudo isso? O Macário, não é? Claro, só podia ser... De acordo com ele. Só havia uma mulher com o nome Rosário. Ele não pode lembrar de todas as pessoas que viveram aqui. E além do mais, ele sempre foi muito confuso. Mas ele só se lembrou dessa Rosário e de nenhuma outra. Bom, havia muitas pessoas que moravam longe nas aldeias, sei lá eu. E olha, já que estamos falando da Rosário, pela memória da sua mãe, que era uma pobre moça como ela... Eu imploro, querido. Peço pelo amor de Deus. Receba ela novamente na sua fazenda. Eu não posso tê-la mais aqui. E como é uma mulher mais velha, não vai conseguir tão fácil outro trabalho. Eu estou pedindo como um favor pessoal, querido. Tudo bem. Diz pra Rosário que ela pode voltar pra fazenda amanhã. Obrigado, obrigado, filho. Eu agradeço de todo o meu coração. Quem é? Sou eu. Eu quem? O Macari. O que foi? O que você quer? Te convidar pra umas cervejinhas. Desde que voltei pra fazenda, nem mesmo nos sentamos pra conversar um pouco. Ô, Macari. Eu e você nunca fomos amigos. Então, fala logo. O que você está querendo aqui? Está bem. Posso saber onde você estava quando começou o incêndio no estábulo? Por quê? O que foi? Está tentando colocar a culpa em mim? Por quê? Fica calmo, Juventino. Fica calmo. Eu só queria saber se você tinha visto alguma coisa estranha. Estranha? Estranha? Coisas estranhas têm acontecido desde que você voltou pra fazenda. Espera aí. Muito cuidado com o que você diz. Cuidado você. Fique calmo. Já está tudo sob controle. Alessandro, eu estou achando que esse incêndio não aconteceu assim por acaso. É, eu também. Fiquei muito preocupado com o que a Rosário disse, que alguém bateu nela quando entrou no estábulo. Lembra o que o Loreto comentou quando veio aqui? Ele deu a entender que haveriam novas agressões e disse isso com um tom de ameaça. Você lembra? Sim, lembro, claro. Então, eu não tinha dito isso antes porque eu não tive oportunidade, mas... Eu fui vê-lo. Por quê? Ele mandou me chamar. Mandou um recado. Um recado pelo Juventino. O Juventino? Sim. E o que ele queria? Queria ser meu amigo. Estou achando que esse cara não tem boas intenções. Por isso, eu quero me aproximar dele, ganhar confiança, porque... Se estiver planejando algo contra você, cedo ou tarde vai me dizer. Muito obrigado, Antônio. Não me enganei em relação a você. Olha, voltando ao que nós conversamos antes disso acontecer, eu preciso saber se você está ajudando a Monserrat para entrar em contato com José Luiz Álvares. Não, Alessandro. Não, Alessandro. Não mesmo. Está bem. Pode ir descansar. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu tenho notado que está olhando diferente para o seu marido, minha querida. Ou estou enganada? Sabe de uma coisa? Quando o Alessandro está perto de mim, eu fico muito nervosa. Às vezes eu quero que ele me abrace. Mas aí depois eu penso no José Luiz. Você acha que é possível amar dois homens ao mesmo tempo? Na verdade, eu acho que você está louca. Não posso acreditar que uma moça decente como você tenha esses pensamentos. Espero que quando o padre vier, você se confesse. Mas, tia, por favor. Você é a única pessoa com quem eu posso falar sobre essas coisas. Eu preciso fazer isso. É que eu estou muito confusa. Ah, mas disso eu tenho certeza. Como pode dizer que está apaixonada por dois homens, Monserrat? Só falta você querer ficar com os dois. Você está muito mal, Monserrat. Muito mal. Se o seu pai ouvisse, garanto que isso faria mais mal do que todas as besteiras do seu irmão. Faz quanto tempo que você está aí? Acabei de entrar. E a Rosário, como ela está? Bem. Vem comigo ao escritório, por favor. Amanhã eu vou para a Água Azul. Se você quiser, pode vir comigo para comprar o que precisa. Não, muito obrigada. Eu pensei melhor e eu prefiro não fazer você gastar. Para falar a verdade, é uma bobagem eu comprar roupa se eu vivo aqui dentro, trancada e... não tenho onde usar. Ainda te incomoda que eu não deixe você ir até Água Azul sem mim? Pois é. Isso me incomoda. Mas não se preocupe. Eu entendo que seja muito difícil para você confiar em mim. Eu espero que... que com o tempo... você confie em mim. E que se dê conta de que eu não estou mentindo para você quando eu digo que eu nunca mais vou te trair. Quer saber? Tem uma coisa que me deixa muito incomodada, Alessandro. Que coisa? Eu não gosto de pedir dinheiro para você. Nem ter que te dar explicações para o que eu preciso. É, eu percebi. E justamente por isso eu pedi para você vir comigo ao escritório. Sempre que precisar de alguma coisa, você pode pegar dinheiro aqui na gaveta. sem ter que me pedir nada. Só duas chaves podem abrir e eu quero que fique com uma delas. Faço isso como um ato de confiança. Não, mas eu juro. Olha, eu juro, Demetrio, eu juro pela minha vida que eu não tenho nada a ver com isso. Eu juro, eu te peço, pelo amor de Deus, eu te peço. Não conta nada para Alessandro, por favor, Demetrio. Não, fica calma, eu não vou dizer nada. A não ser que você me dê uma coisinha. Que coisinha? Dinheiro. Dinheiro, Demetrio? Mas eu não tenho dinheiro. Não, você não tem, mas seu marido tem. E muito. Senhora Almonte, que prazer ter vindo aqui me cumprimentar. Como tem passado? Bem, obrigado. Sente-se, por favor. E sua adorável esposa, como está? Muito bem. Aqui devo a honra da sua visita. A propósito, eu fiquei sabendo que ontem à noite houve um incêndio na sua fazenda. Espero que não tenha sido sério. Não, o estábulo pegou fogo. E foi um acidente ou alguém provocou? Bom, isso eu ainda não consegui investigar. Ah, mas que horror. Talvez tenha sido aqueles criminosos que andam pelas suas terras. Eu sei o que estou dizendo, senhor Almonte. Aceite a proteção que eu estou oferecendo. Eu não vim falar sobre isso, mas de outro assunto. Pode falar. Eu quero pedir um favor. Sim, sim, mas é claro, pra mim vai ser um prazer ajudar. Eu tenho uma informação que interessa tanto a polícia quanto a marinha. Mas é muito importante que o meu nome não seja envolvido nesse assunto. Digamos que o que o senhor quer fazer é uma denúncia anônima. Isso. E foi por isso que eu preferi vir falar com o senhor e não com o capitão Robledo. Ele tem uma forte amizade com a família da minha mulher. Hum, eu entendo, mas do que se trata? Existe um fugitivo que vocês deram por morto e eu tenho certeza de que esse homem está vivo. E além do mais, esteve nas minhas terras. De quem está falando? De José Luiz Álvares. Desculpe, senhor Almonte, mas eu acho que o senhor está equivocado. José Luiz Álvares e o cúmplice dele foram mortos numa operação da marinha. O Álvares tinha um cúmplice? Isso mesmo, um colega chamado Renato Solares. Graças à ajuda dele, esse criminoso conseguiu escapar. Mas na tentativa caíram no precipício e acabaram morrendo. Mas nunca encontraram os corpos, não é? Não. Pelas condições do lugar, foi impossível recuperá-los. Acredite que eu não estou enganado. O José Luiz Álvares está vivo. E como tem certeza disso? O senhor o Gil falou com ele ou... É a única coisa que eu posso dizer. Tudo bem. Deixem minhas mãos. Eu pessoalmente vou cuidar desse caso. E claro, com a minha absoluta descrição, ninguém saberá que o senhor deu essa informação. Eu agradeço. Mas eu espero que o senhor entenda as minhas horas. Eu sei. Não se preocupe. Eu estou disposto a pagar o que o senhor me pedir para encontrar o José Luiz Álvares. Em vez de colocá-lo numa cela, entregá-lo diretamente a mim. Perfeito. Conte com isso. Mas eu queria saber por que tanto interesse é encontrar esse homem. É um assunto pessoal. Eu espero notícias suas. Com licença. Tem toda a senhora ao monte. Vamos ver. Na reta final de As Aventuras de Poliana... Ele falou um ótimo trio. Isso, muito, muito bom. Obrigada. A mentira tem perna curta. Mas que estranho de me falar que tinha um compromisso com você hoje, Kessia. Tá fazendo o quê? Você me assustou. É o vestido da Montserrat, não é? Por que você queimou? Por que eu não suporto as roupas lindas que ela tem? Satisfeito? Você não precisa sentir inveja dela. Se quisesse, poderia comprar um vestido igual ou mil vezes mais bonito. Não sei como. Não tem um centavo. Você poderia conseguir dinheiro numa boa. É muito fácil. Como? O Alessandro guarda muito dinheiro numa gaveta do escritório dele. Você é louco. Eu nunca teria coragem de roubar o Alessandro. E pelo que eu sei, só ele tem a chave daquela gaveta. Não é bem assim. Ontem à noite, eu vi quando ele entregou uma cópia pra Montserrat. Ai, essa mulher enfeitiçou ele. Se quiser fazer ela ficar mal com o marido dela, essa é uma boa oportunidade. Porque assim, se de repente todo o dinheiro desaparece da gaveta, é claro que vão colocar toda a culpa nela. Isso é uma coisa óbvia. E se você quiser, eu posso te ajudar. E o que você ganharia com isso? Eu quero a metade do que tem naquela gaveta. E uma noite com você. Tudo bem. Eu aceito. Mas primeiro, o mais importante. Qual o plano? Eu não acho que seja tão difícil assim pegar a chave da Montserrat. Com certeza ela guarda no quarto. Na primeira oportunidade, eu distraio ela. E aí você entra no quarto e pega a chave. O que você acha? E aí? Meus parabéns, Joventino. Gostei como incendiou o estábulo. Enfim, fez alguma coisa mais ou menos direito. Eu queria uma tragédia. E nem houve feridos. É, mas... Por pouco, a esposa do Alessandro não morreu. Sabe de uma coisa? Acho que com isso vai ser suficiente pra ele aceitar a sua proteção. Não. Infelizmente, o Almonte é muito teimoso. Eu não acho que tenha sido o suficiente. Vai ter que planejar mais alguma coisa com os rapazes. Tá, tá. Sem problemas. Eu cuido disso. O próximo golpe tem que ser mais rápido, Joventino. Eu estou preocupado porque o Almonte mandou você embora. Já resolveu a situação com ele? Eu estou resolvendo. Escuta. Mudando de assunto. Conseguiu investigar alguma coisa sobre o Capataz? É verdade que ele era da Marinha. Bom, nos registros da Marinha, nunca existia um cabo chamado Antônio Olivares. Ah, eu sabia. Esse cara disse todas essas mentiras pra ganhar a confiança do patrão Alessandro. Mas sabe de uma coisa? Eu vou agora mesmo falar com ele. Ele vai saber que o tal do Capataz é um maldito mentiroso. Você vai ficar com essa boca fechada. Está me ouvindo bem? Se falar alguma coisa sobre esse assunto, como o Almonte, vai arruinar um ótimo negócio que eu estou fazendo. E eu vou ser sincero com você. Eu não vejo a hora de me livrar desse tal de Antônio. Isso vai acontecer muito em breve, Joventino. Eu prometo. Mas pra isso eu preciso que antes me ajude com uma coisa. Sim, sim, claro. Você sabe que eu estou às suas ordens. Pode falar. Você já ouviu na fazenda alguém falar sobre um cara chamado José Luiz Álvares? José Luiz Álvares, acho que... Não. Não. Não tem nenhum José Luiz Álvares por aqui. Tente descobrir na fazenda se alguém sabe alguma coisa sobre ele. O Alessandro esteve aqui. E pelo que eu vi, está muito interessado em achá-lo. Mas ele não me disse por quê. E quem é esse tal de José Luiz Álvares? É um homem perigoso. Um fugitivo. E parece que está rondando a fazenda. Escuta, você tem que tratar desse assunto com muita descrição. Entendeu, Joventino? Sim, sim, sim. Deixa comigo. Eu entro em contato. Ainda bem que chegou, Ezequiel. Cuide de tudo. Eu tenho vários assuntos para resolver. E por hoje eu não volto mais para cá. Não se preocupe. Você sabe que é para isso que eu estou aqui. Algum dia, Ezequiel. Algum dia. Anda, chegou a hora. Monserrat acabou de sair. E para onde ela foi? Foi para a casa daquele homem, do José Luiz. O Capataz. Quem? Do Capataz. É um bom momento para você ir até o quarto e pegar a chave da gaveta do escritório do Alessandro. Vai! Espera aí, você disse José Luiz. Está legal. Eu me enganei. Não sei o nome dele. Mas por que disse José Luiz? Para de fazer perguntas, por favor. E vai pegar a chave. Anda. Luiz, toca. Eu já vou. Monserrat. Monserrat. Fala. É que... Bom, eu posso imaginar que você deve estar pensando que eu sou um monstro, né? Mas eu quero que saiba que, na verdade, eu não tive nada a ver com esse assunto do seu irmão, com a Josefina Valverde. Mas não foi isso que a Nadia me contou. Você falou com a minha irmã? Falei. É claro, né? E ela me contou tudo. Ah. E você disse que o Demetrio e eu estamos aqui? Eu disse sim. Mas não se preocupe, porque eu também pedi para ela não contar nada para ninguém por enquanto. E não fica pensando que eu fiz isso para proteger vocês. Só fiz para o Demetrio parar de querer se vingar de mim e parar de causar problemas com o meu marido. Ah, tá bem. Mas, é... O que foi? Ela te viu? Não. Mas quase morri de susto. Por que vi a Monserrat entrar no quarto da tia? Tivemos sorte. E aí, conseguiu a chave? Me dá. Eu acho que é essa. Não tenho certeza. Foi a única que eu vi. Você é um anjo. Vamos tentar. Vigia a porta, hein? Tá. É a chave? É. E aí, peraí. O que você está fazendo? Não sai da porta. Eu quero a minha metade, hein? Tá, tá legal. Eu vou te dar. Vou te dar hoje à noite. Quando você for ao meu quarto e quando cumprir com a outra parte do trato. Combinado? Prontinho. Agora pega. Deixa a chave onde você encontrou. Não, não, não. Peraí, peraí. Espera. O que você quer? Por que que quando me avisou que a patroa tinha ido até a casa do Capataz, você disse José Luiz? Eu me enganei. Tá. Conhece algum José Luiz? Não, não. Eu disse José Luiz como eu podia ter dito Pedro ou João. Tá. Mas agora quem está intrigado sou eu. Por que você se importa tanto com isso? Já ouviu alguém mais dizer esse nome? Não. Simples curiosidade. Me solta. E aí, tá tramando o que com esse sujeitinho? Ele tá me ajudando pro Alessandro ficar bravo com a Monserrat. E se tudo der certo, eu vou conseguir que ele mande ela embora daqui. É mesmo, é? E o que é que vocês pretendem fazer? Isso é coisa minha. Mas tem que contar uma coisa que achei muito estranha. Fala, o que foi? Eu estava falando com o Adolfo e em vez de dizer Capataz Antônio, ele disse José Luiz. José Luiz? Isso é muito estranho, hein? Pode até ser que o Adolfo disse esse nome por engano, como ele garantiu. Mas e se não? O que acha, hein? Ei, o que tá fazendo aqui? Responde! O patrão deu autorização para eu voltar pra fazenda. Com sua licença, vou falar com a dona dessa casa. Ai, maldita empregada. Outra vez aqui pra me estressar. Quer saber? Eu não suporto ela. Eu não gosto dela, essa mentirosa. Senhor! Oi, Rosário. Que bom ver você. Hoje eu pensei até ir na casa do padre pra saber como você estava. Eu não poderia estar melhor, senhora. O patrão me deu permissão pra voltar. Isso é verdade? Ai, que coisa boa saber disso. Eu também estou muito feliz. Ai, eu tenho que agradecer ao Alessandro. Fui eu que pedi. Ai, senhora, obrigada. Não, não precisa me agradecer. Vem comigo. Vamos andar pelo jardim. Ai, eu senti tanta falta da fazenda, senhora. Já vai. O que foi, hein? Está sozinho? Estou. Por quê? Você estava com a mão alinha, né? Não, mas Deus queira que hoje eu tenha mais sorte. Quais são as novidades? Não, nada. A minha irmã é que me deu 30 mil reais, só isso. Sério? Uhum. E com isso dá pra você ir embora, não dá? De qualquer maneira, eu vou tentar ficar na fazenda dos Arestiga, como eu tinha dito. Está bem, não tem jeito. Eu já falei com a minha irmã e disse que o capataz pode ir quando quiser. É melhor, porque eu acho que a Maria está começando a desconfiar. Desconfiada de quê? Do lance do José Luiz Álvares. Daqui a pouco, nas novelas da tarde do SBT. Então, me digam, como andam as coisas aqui? A Betty saiu da Viena. Agora mesmo você vai me dizer por que... Ué. O que é o que aqui? Eu vim falar com o Olivares. Ele mora na casa do capataz e não nesses quartos nojentos dos empregados. Justamente estou vindo de lá, mas não o achei. Com certeza ainda não voltou dos estábulos. O Amonte está na fazenda? Não, ainda não voltou de Água Azul. Que bom. Olha só, fiquei sabendo de uma coisa. Não sei se é importante, mas de qualquer forma eu vou contar. Do que se trata? Tem um cara aqui na fazenda que é muito amigo do irmão da dona Montserrat. Consegue me entender? E falando do Antônio, com a minha sobrinha, ele se enganou e em vez de chamar ele de Antônio, chamou de José Luiz. O que você acha? Acha que ele se enganou? De fato, é uma coisa muito interessante para não dar importância. Vou esperar o capataz na casa dele. Se o vir por aí, diga para ir para lá. Imediatamente. Boa tarde, Antônio. Ou prefere que o chame de José Luiz Álvares? É melhor não tentar nada, senão acabo com você. Eu não sei do que o senhor está falando. Você sabe muito bem. Você é José Luiz Álvares. É verdade. Eu não entendo por que insiste em me chamar assim. Realmente quer perder tempo nisso? Eu sei muito bem quem você é. E não adianta nada continuar negando. José, você... O que está acontecendo, hein? Você deve ser o Renato Solares. Meu nome é... Reginaldo Garcia. Pelo que vejo, os dois sobreviveram. E estão aqui. Só que o lugar de vocês é na cadeia. Olha, se vai fazer alguma coisa, então passa de uma vez, porque com você eu não vou a lugar nenhum, ouviu? Calma, relaxa. Relaxa. Porque a minha intenção não é mandar vocês para a cadeia. Ainda. Me diz uma coisa. Por que o Alessandro Almonte está atrás de você? Por que está dizendo isso? Porque ele foi me procurar para dizer que você estava vivo. E prometeu me pagar muito bem se eu o encontrasse. E como vê, eu encontrei. Sim, claro. E suponho que vai dizer agora mesmo que eu sou o José Luiz Álvares para receber o seu dinheiro, não é? Não. Antes eu quero que responda por que Almonte está atrás de você. Eu não vou dizer. Pergunte para ele se está tão interessado. Muito bem. É exatamente o que eu vou fazer. Juventino, vem cá. Pega essa arma. Aquele, você mata se tentar fugir. Não toque no capataz, porque ele serve mais vivo. Mas a vida do amigo, essa não vale nada. Aí. Nem pensa em se mexer, bonitão. Senão eu acabo com você. Eu vou falar com Almonte para decidir seu destino. Fique de olho. Oi, Alessandro. Que bom que você chegou. Eu queria te agradecer por ter aceitado a Rosário de volta. Ela está aqui outra vez. E você não sabe como eu fiquei feliz. Não tem nada a agradecer. A verdade é que o Padre Anselmo também influenciou na minha decisão. Ah. E foi tudo bem lá em Água Azul? Bem. E na fábrica, está tudo bem? Eu acho estranho você perguntar essas coisas. Ué, eu só queria saber um pouco mais sobre os seus assuntos. Ter alguma coisa para conversar que não sejam nem brigas e nem discussões. Boa tarde, senhora Almonte. Boa tarde. Boa tarde. Posso falar um minuto com o senhor? Sim. Sim, mas é claro. Me dá um segundo. Com licença, senhora. Pode sentar. Obrigado. Eu não esperava vê-lo tão cedo. Bom, eu decidi vir porque hoje de manhã muitas coisas ficaram no ar. Se veio por um adiantamento, eu já vou avisando que não vou dar nenhum centavo até ter o José Luiz Álvares na minha frente. Claro, para facilitar na investigação, seria muito útil se o senhor me dissesse por que está tão interessado em achar esse homem. Eu já disse que se trata de um assunto pessoal. Sim, sim, eu entendo. Mas o senhor tem que entender que quanto mais elementos eu tiver em minhas mãos, eu vou ter menos complicações para encontrar esse fugitivo. Por exemplo, ele é amigo seu? Não, eu nunca o vi. É conhecido de alguém que o senhor conhece ou não? Não vai adiantar ficar me fazendo perguntas. Eu pedi um serviço pelo qual eu vou pagar muito bem. Eu quero que encontre esse sujeito e uma vez que ele estiver na minha frente, o resto é assunto meu. Sim, eu imagino que se trata de uma vingança ou estou enganado. Nós fizemos um acordo, Loreto. Vai cumprir ou não? Não se preocupe. Eu garanto que o senhor e o José Luiz Álvares estarão frente a frente mais cedo do que o senhor imagina. Eu espero. Bom, eu não vou tomar mais o seu tempo. Com licença, senhor Almonte. Quem diria? Tão marrento que era comigo. E olha agora! Tá tremendo o feito, uma franguinha. Pode calar essa boca. Nós dois sabemos que foi você que provocou o incêndio no estábulo. O incêndio? Qual o seu problema? Tô usando droga? De tanto ficar fugindo, seu cérebro já começou a falhar, amigo. Fica calmo, fica calmo, Renato. Não perca a calma, muito menos com esse imbecil. Sai daqui. Mas... Sai daqui. Ei, 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 ei. Você falou com o Alessandro? Isso mesmo. Mas decidi não falar ainda que você é José Luiz Álvares. Eu estou achando que o Almonte quer matar você para se vingar por alguma coisa muito grave que você fez. Eu queria saber por que tanto ódio. Mas obviamente nem você, nem o Alessandro vão falar. E então o quê? O que vai fazer com a gente? Nesse momento, nada. Mas terá a oportunidade de pensar com calma e superar a quantia que o Almonte ofereceu pela sua cabeça. Mas eu não tenho dinheiro. Bom, existem outras formas que você pode pagar pela sua liberdade e do seu amigo. Poderíamos chegar a um acordo. Fazer um trato. Ah, é? Então me fala. José Luiz... Espera. E então? Qual seria o trato? Não fica nervoso. Tudo a seu tempo. Por enquanto eu vou levar o Renato Solares comigo para ficar sob custódia e garantir que ele não vai tentar fugir. Não, 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 não. Eu vou. Ele não tem nada a ver com isso. Eu preciso de você nesta fazenda. E vou avisando. Se você fugir, estará condenando o seu amigo à morte. Entendeu? Então é melhor não sair daqui até eu ir embora. Chega pra lá. Saindo. Renato Solares. Anda logo. Abre. Sai. Eu vou tirar você desta fazenda sem fazer nenhum barulho. E você já sabe, se não fizer o que eu estou mandando, os mais prejudicados serão você e seu amigo. E você nem pensa em dizer nada do que está acontecendo. Nem pra sua sobrinha. Ninguém deve saber que o capataz desta fazenda é o José Luiz Álvares. Eu não vou falar nada. Dou minha palavra. Sou um túmulo. Quero que vigie cada movimento do capataz. E me mantenha informado. Juventino, eu não quero erros. Bom, então eu... Falo pro pessoal esquecer o trabalhinho de amanhã ou o quê? Não, siga em frente. Vou pressionar o Almonte caso algo dê errado. Andando. Anda! Alô? Esmeralda. Sou eu, José Luiz. Oi! Por pouco você não me encontra. Eu estava indo pra escondida. E aí? O que foi? Que milagre! Como vocês estão? Mal. Muito mal. O chefe de polícia de Água Azul já sabe quem somos e levou o Renato. Ai, não. Não, não, não. Como assim levou ele? Pra onde? Eu não sei. Eu não sei se ele vai ficar numa cela ou vai levar ele pra outro lugar. E se ele o matar? Não, 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 não. Esmeralda. Você precisa descobrir onde o Renato está. Tá bem. Eu prometo que vou fazer o que for possível. Ai. O seu rosto me parece familiar. Não é da sua conta quem ele é e nem por que está aqui. Esse cara não é ninguém. E tem mais, ele não existe. Ele vai ficar isolado nesta cela. E você, pessoalmente, vai ficar encarregado de vigiá-lo. Ninguém pode saber que temos um homem preso aqui. Tudo será feito exatamente como ordenou. Muito bem. Agora vai. Espero que seu amigo dê valor à sua vida. E faça o que eu vou pedir. Porque do contrário, você só vai sair desta cela num caixão. Quero você aqui dia e noite. Vamos manter esse homem preso aqui só dois dias, no máximo. Mas eu quero que fique de olho nele o tempo inteiro. Conte com isso. Eu vou descansar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.